Tem a ver com os bancos, a Febraban. Os bancos criticam o presidente Bolsonaro por aumentar imposto. Disseram que o governo gosta de inflação. Vamos dar uma olhada aqui no que disse então. O presidente da Febraban, o Isaac Sidney, ele criticou a decisão do governo Bolsonaro de aumentar a taxação sobre bancos e demais instituições financeiras. E aí a Febraban emitiu uma nota hoje e afirmou o seguinte, que a medida mostra insensibilidade. Em entrevista ao Estadão, Sidney argumentou que a decisão de Bolsonaro é ineficaz para resolver problemas estruturais do país e vai ter impacto na inflação. E aí, Bombigui, insensibilidade com os bancos? Essa é uma daquelas notícias difíceis de comentar, porque o banco já está avisando que vai repassar para nós aqui no crédito. Vai encrescer o crédito. Basicamente, o argumento deles é esse. Sobe esse 1% que o Bolsonaro jogou, repassa, encarece o crédito, obviamente gera inflação. É uma defesa classista. Até aí os bancos estão no direito deles de fazer essa defesa. Todo mundo tem, como os sindicatos têm, os sindicatos trabalhadores, os sindicatos patronais também. Muito sincera, já estão dizendo que vão repassar esse custo para nós. E é ruim para o Bolsonaro, porque essa ideia também de perder apoio na elite econômica, de ser criticado publicamente pela elite econômica, não é muito bem vista no script bolsonarista. Acho que abre ali um bom caminho para o Lula, para os outros candidatos intensificar as conversas com a elite econômica brasileira, que até onde tem ouvido também bastante gente com quem eu converso, não está tão satisfeita assim com o Bolsonaro, não. Parece hoje que você tem ali um grande empresariado, um mercado financeiro, os pesos pesados, muitas restrições. E aí, dali para baixo, o que eu chamo de bonde da Havan, é onde tem ali o empresariado mais pró-bolsonarista, um meio. Isso é um sinal preocupante para o Bolsonaro, mas o governo está numa situação difícil, ele precisa fazer caixa também. 5% de aumento para o funcionalismo, é a obra que tem que andar, é nova benesses a todo custo para manter o apoio do central. Então, precisa fazer caixa. É uma situação, uma política fiscal muito difícil de resolver. E essa crítica, como eu disse, acho que vai doer bastante ali na turma do Guedes, e no bolsonarismo raiz, se é que ainda existe o bolsonarismo raiz lá de 2018. Então, vamos lá.